Fala galera, beleza? Hoje estamos aí com mais um conteúdo diferente. Essa semana eu tô aí com o meu amigo Caco, serraleiro, vidraceiro e etc. Estamos aí, essa semana ele me chamou pra aprender algumas coisas com ele aí. E vamos aí junto com vocês aí mostrar um pouco do serviço de Caco aí. Tá aqui fazendo as obras de arte, né? Tô aqui na oficina dele aí. Tudo bagunçado. Tá aí fazendo aí, vou tá mostrando um pouquinho pra galera aí, né? As obras de arte de Caco aí, né? Quem olha isso aqui, Barra da Tijuca, Recreio, Caco tem... Tem de todo lugar. Tem bons serviços aí. Só não tem que falar no Brasil porque o passaporte lá não tá pronto. É, isso aí. Não. Mas ó, Barra da Tijuca, Recreio, pô Caco, aqueles prédios, mansões ali, né Caco? Cobertura. Caco, tudo, trabalho com tudo aquilo ali. Então a gente vai mostrar um pouquinho aí, né? Do trabalho de um serraleiro. É nóis. E aí galera, já tá tomando forma aí, ó. Os trabalhos já tá tomando forma, hein? Daqui a pouco vocês vão ver pronto aí. Aguarde mais um trabalho aí. Tomarinho de leve. De leve. Aí. Já vai tomando forma. Vai ficar bonitinho. Isso aí, vamos aguardando aí nos próximos capítulos aí. É isso aí. Não mora de canal não. É isso aí. Fala galera. Toma aí. Mais um trabalhozinho com o Caco aí. É, né? Fazer o quê, né? Trabalhar. Caco agora vai botar esse blindex aqui no banheiro. Né? Um banheiro com a sensibilidade aí. E vamos que vamos. Quando estiver pronto a gente mostra pra vocês aí como é que vai ficar aí. Trabalho de Caco aí, galera. Valeu. Norte. Está aí, galera. Mais um trabalho aí concluído. Quase. Quase. Uma pecinha. E vamos que vamos. Olha nós aí. Uhul. Meu espelho é bom. Meu espelho é bom. Não emagreceu. O espelho é bom, hein? O único espelho que emagrece é o meu. Mais um detalhezinho. Top, né? Aí. Acabamentozinho top. E vamos que vamos. Mais um. Mais um. É nóis. Valeu. Até a próxima. Fala, galera. Aqui estamos. Mais um trabalho de Caco aí sendo concluído. Devagarinho. Devagar e sempre, né, Caco? Devagar e sempre. Isso aí. Sempre. Pode correr. O portãozinho. Essa vida aí do Serralheira. Mais um portãozinho concluído. E vamos que vamos. Acelerando. Claro, devagar. Devagar e sempre. Fala, galera. Mais um dia aí. Mais um trabalho se iniciando. Começando. Isso aí. Vamos mostrar. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês como é que vai ficar essa muretinha aqui. Essa mureta com blindax. Essa muretinha. A Caco tá ali preparando ali. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí. Valeu. É nóis. E aí. Vamos que vamos. Aqui. Né. O trabalho sendo concluído. Tá aí, ó. Quase. Tá quase. Tá quase. Quase concluído. Aí como é que tá top. Vai ficar. Padrão Fifa. Aí. Que legal. Caco. Fazendo. Dando uma moral aqui no acabamento. A borrachinha. A famosa borrachinha pra dar aquele acabamento top. Tô plantando a borracha. E vamos que vamos. Vai ficar bonito, né? Pô, já tá lindo. Top demais, hein. E vamos que vamos. Isso aí, galera. Isso aí que a gente vive de vídeo. Que nada, hein. Não rala não pra ver. Aí. Passarinho tudo lá comigo aberto no carro. E vamos que vamos. Irmão do Alpiche. Isso aí. Isso aí, rapaziada. Logo, logo. Vamos ver o que a gente tem. Ela não sabe o que a gente faz pra ter, né? Isso aí. Isso aí, galera. Tá quase. Quase pronto. Quase pronto. Isso aí. Mas falta o portãozinho. Falta o portãozinho ali pra colocar, mas... Suave. Parte mais... Mais complicada já foi. Vamos. Fica meio acena. Isso aí, galera. Finalizando aí. O portãozinho aí. Devagarinho estamos acabando. Isso aí. Devagar e sempre. Caco terminando de finalizar. Pronto. Pronto, né? Vai faltar mais alguns detalhes. Vem cá, caco. Vê se tá... Tá fechando. Padrão FIFA. É, rapaz. Ó. Ai, que delícia. Show do milhão. Aí, ó. Como é que ficou. Falei, caco. A especificação do material. Blindex. Quantos milímetros? Isso é oito milímetros. É isso. É isso. Perado o verde. Isso aí. Devagarinho, hein. Tá chegando lá, fazendo serviço. Trabalhinho legal. Ficou top, galera. Ficou bom. Padrão FIFA. Ficou melhor do que eu imaginava. Padrão FIFA. Eu sou eu que tô fazendo. É por isso que... Tem que ir. É melhor. Show. Padrão FIFA, hein. O padrão FIFA? Tá comendo a merda, galera. É. 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 É da rua. Isso aí, galera. Então, é isso aí. Estamos aí. Mais uma obra aí, né, caco? Uma concluída, graças a Deus. Isso aí. Conseguimos terminar antes da chuva? É. Assim não molha a ferramenta. Valeu, galera. Tamo junto. Até daqui a pouco aí a gente mostrar mais uma... Valeu, galera. Abraço. Hoje ainda tem mais uma portinha, né? Tem, tem. Daqui a pouco a gente mostra a porta aí, mostra alguns trabalhos aí. Valeu. Mais uma coisa pra colocar, coisa rápida também. Isso aí. E vamos que vamos. Até lá, hein. Finalizando aí o dia, mais um, uma porta de blindex colocada, né? Isso aqui foram as outras que o Caco já vinha colocado já há mais tempo, né? E veio colocar só essa daqui hoje. Isso aí. Vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aqui alguns últimos trabalhos que o Caco fez ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.